Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, vamos começar a semana aqui com o Baralho Cigano, trazendo uma questão que bastante gente também fica de olho para ver quando surge aqui, que é a seguinte, ele ou ela vai me procurar, você que de repente está aguardando por uma atitude da pessoa de quem você gosta, para uma conversa, para resolver uma situação juntos, para se criar uma oportunidade dentro de como é possível fazer agora, né? Então é isso que a gente vai investigar aqui nas cartas, vamos lá então para a nossa atividade, baralho previamente já embaralhado, cortei um monte aqui junto com vocês e vamos colocar então as cartas da esquerda e da direita para você escolher, para poder ganhar a sua mensagem, na esquerda com uma ágata roxa, na direita com uma rosa. Vai escolhendo aí, enquanto isso os meus recados, se você chegou agora, faz a sua inscrição no canal para entrar aqui para a nossa galera, ativando as notificações, porque é assim que você vai tendo a chance de receber mensagens das cartas aqui com a gente no dia a dia, sem precisar investir em consultas, né? Então é oportunidade para você, tá? Deixa o like no vídeo também para apoiar o nosso trabalho, e aqui na descrição do vídeo tem o link para o meu outro canal do YouTube, que é um canal somente sobre estudos de espiritualidade, então para quem gosta fica o meu convite, clica no link aí embaixo e vai lá se inscrever no outro canal, tá? E tem o link também aí da nossa escola virtual, com os cursos, né? Na área esotérica, matrículas abertas nesse momento para baralho cigano, oráculos binários, magia das velas e tarô, tá? O tarô é o único que eu abro as matrículas durante um tempo e fecho, que tem formação de turma, tá? E a turma 5 é a que está com matrículas abertas agora para começar no dia 8 de setembro, são somente 20 vagas, então se você quer estudar o tarô, pega essa oportunidade, última turma do ano. Para os demais cursos, você pode se matricular a qualquer momento, eu deixo sempre aberto lá, tá? Muito bem, então vamos à nossa leitura, ele ou ela vai me procurar, a pessoa que você tem em mente aí, será que terá uma atitude com você, uma iniciativa, vamos ver o que o baralho vai te mostrar. Para você que escolheu, então as cartas aqui da esquerda, ó, a gente tem a torre, a mulher e a serpente. Essas cartas mostram um pouco de dificuldade aí para uma procura acontecer nesse momento, para a pessoa, de repente, de quem você quer uma atitude, se disponibilizar com você. Por quê? A gente tem aqui um comportamento introspectivo, sinalizado na torre, então alguém que está mais afim de ficar no próprio canto, que não está querendo muito se lançar, se abrir, né, compartilhar momentos, então isso já cria uma dificuldade. E a combinação dessas duas cartas aqui, de repente, trazem para a gente um motivo desse comportamento, tá? Por quê? A serpente está falando de uma pessoa, de repente, com algum tipo de desconfiança sobre você. independente se você fez algo ou não para dar motivo para o outro desconfiar, tá? De repente, alguém com quem você falou, uma coisinha de rede social daqui e dali, enfim. Exemplos, né, que de repente, se você está lidando com uma pessoa que é insegura, ela acaba desconfiando, né, por ciúmes, por insegurança, e aí dá aquela travada, né, então isso pega diretamente no emocional, sendo mostrado aqui pela carta da mulher. Então, de repente, esse é o motivo pelo qual a pessoa de quem você está querendo agora essa atitude não vai agir, né, por quê? Não vai querer compartilhar, não está muito à vontade devido a essa desconfiança que bateu. Ah, Leandro, mas a carta da serpente não é traição, então não significa que essa pessoa está me traindo? Não, a gente está respondendo aqui o quê? Se ele ou ela vai te procurar. Então, não dá para responder isso com está te traindo, tá? A gente vai entender aqui se vai procurar ou se não vai, e por quê? E a carta da serpente, então, mostra, de repente, um sentimento que a outra pessoa está experimentando, que é da insegurança, que é por ter desconfiado de algo, às vezes, da sua postura, ou imaginou uma tal situação, interpretou errado um comportamento seu, de qualquer modo, deu essa travada aí, né, bloqueou um pouco o emocional, então, por esse motivo, é que uma procura não está tão fácil de acontecer aí com essas cartas, certo? E aí, como eu sempre digo aqui nos nossos vídeos, essa resposta não significa, então, para você que nada vai dar certo, né, que vocês não terão possibilidades juntos, que quem está querendo resolver uma situação com alguém, então, não vai ter chance de resolver, não é isso. A gente está respondendo a pergunta proposta, e analisando a energia que abriu nesse momento aqui, de acordo com o que as cartas nos mostraram, tá? Então, a resposta aí para você é não, nesse momento, isso te ajuda a saber o que esperar, né, então, não alimentar tantas expectativas de viver o seu dia a dia em função da atitude da outra pessoa agora, porque não é o mais provável, né, e você sabe também melhor como agir, por quê? Se a outra pessoa está lá, de repente, trancada nas emoções, não adianta forçar muito aí, porque, né, aí quando a gente tenta forçar com alguém, quando as coisas não acontecem naturalmente, as reações não são muito legais, então, a gente tem que saber deixar passar um pouco, tá? Um dia após o outro, de repente, essa sensação de desconfiança, né, de insegurança em relação a você por algum motivo, né, a pessoa percebe que interpretou mal, cai na real e já muda um pouco essa energia aí, tá? Então, nesse momento, pelo menos, a nossa resposta para você foi essa. Vamos ver, então, com as cartas da direita agora, assim, temos aqui uma possibilidade diferente, tirando a ágata rosa para você que escolheu aqui, temos os ratos, a cegonha e o coração. Olha só, você deve ter desanimado um pouco ao ver a primeira carta com os ratos, né, a gente sempre fica meio, né, preocupado ali com a carta que abre, poxa, parece que a mensagem não vai ser muito legal, porém, fechou com o coração. Então, olha que interessante, a gente tem uma situação aqui difícil, né, iniciada pelos ratos, mas aí a gente tem uma carta falando sobre mudanças, então, sobre transmutação dessa energia resultando no coração aqui para você. Então, o que essas cartas podem nos dizer a respeito de ele ou ela te procurar ou não? A gente percebe uma pessoa, de repente, passando por alguns desgastes emocionais, né, situações de perda na vida, de se sentir mal por alguma coisa, cansaço, enfrentando problemas, né, de modo a ter, de repente, tomado algum prejuízo com alguma coisa, dificuldade financeira, dificuldade profissional, enfim, a carta dos ratos sempre vem falar sobre algum tipo de situação como essa que nós vivemos, tá? Então, de repente, pode ser um pouco como o outro se sente aqui, certo? Mas não por alguma coisa que você tenha feito, não que você causou um desgaste aqui entre vocês, situações da vida, né? E aí, como a gente tem a carta da cegonha, levando para o coração depois, né, a cegonha, como eu falei, que é uma carta que fala sobre mudanças, então, de repente, alguém sim passando por alguns problemas, mas com o pensamento de não se entregar a esses problemas, né, de não baixar a cabeça, de não desanimar pelas situações difíceis da vida, ao invés disso, buscar situações que vão compensar essas dificuldades, tá? Isso é um pensamento de sabedoria, né? Isso é enfrentar a vida de uma forma inteligente, né? Não se entregar às dificuldades, mas ver como a gente pode fazer para viver de modo a contornar o que nos acontece, que desagrada, tá? Então, esse é o pensamento aí da pessoa de quem nós estamos falando em relação a você para te procurar ou não. E como a cegonha é uma carta que mostra alguém que não se acomoda, alguém que deseja quebrar a rotina, explorar as possibilidades, né, buscar uma situação para viver, isso é associado ao sentimento aqui por você que está sendo mostrado pela carta do coração, né? Então, o sentimento presente, o desejo de poder experimentar mais aquilo que flui pela paixão para dar mais motivo para tornar o dia a dia melhor, tá? Então, a gente tem nessas cartas alguém que está muito propenso a te procurar, sim, né? Há uma grande abertura aí para isso. Então, alguém, sim, passando por algumas dificuldades, né? Mas não se entregando a elas, desejando buscar situações aqui para poder, né, se energizar e lidar com a vida de uma forma mais interessante. Então, isso tem tudo a ver com o sentimento experimentado, com um vínculo aqui emocional entre vocês que pode fazer valer nesse momento, então, para motivar uma procura aí. Seja para uma volta, de repente, quem quer voltar com alguém, né? Teve um problema, uma briga e está meio sem se falar, então, tem essa situação para resolver. Então, a gente coloca a possibilidade de resolver isso, né? De repente, alguém que vai se aproximar mais de você criando uma oportunidade, né? Tentando desenhar um clima aí entre vocês. Então, dependendo de qual for o seu caso, nós temos essas possibilidades. Então, uma procura bem provável aqui, sim, com essas cartas. Certo, gente? Então, fizemos a nossa interpretação. Esse é o nosso vídeo de hoje. Agradeço pela presença de todos. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Um abraço e até o nosso próximo encontro.